Bom, o que está a apresentação e motivo com a terceira parlamento, ou na Ecomissão, em todo caso, de bem-estar? Kiko, se me propisa, está a meta final de essa apresentação aqui na Ecomissão? Bom, a meta está para enfocar a juventude. Para nós estarmos constatando que tem gente que está formando, tem bastante gente na Aruba, então tem diferentes brigamentos na escola, e está a resultar que tem maior, então está a terceira parlante, com a juventude, não tem nem dor para a escola, antes de aceitar drop-out. Então, eu quero que a escola, seja um lugar velho, que a maior porta está tranquilo, ou seja, na escola, e também, com a formação da nossa juventude, seja um positivo, para assim, para criar adultos, não tem, por guia e país aqui não. Então, eu pensei que a nossa comissão, a nossa papia, com diferente profissional, na Arriba Terreno, de Associação Social, o que dou, algo que a nossa papia, com o telefone para a juventude, não tem um raporto também, que eu vou publicar, em quanto de delinquência para o de jovens, também, nós temos pensado de papia com a senhora Vanderbilt, no futuro, para assim, ganhar mais informação, e, naturalmente, para estimular também, que, também, vou ter visto com o governo e instâncias, também, que é da fortificação, é parte de nossa juventude, e, de maneira como indicar, também, o qual, também, para adelante, é parte de relação, e contato, e comunicação entre a maioria e a gente. Então, eu quero que, se a gente põe a cabeça juntos e escolha um ponto, também, que eu vou também dar atenção na gente, que é importante para o nosso desenvolvimento, e, de maneira como a nossa juventude, eu quero que nós messemos por assim, e aqui, também, o Parlamento, já, nós temos uma comissão dedicada, e, também, eu quero que, aqui, também, nós, por dar, também, certo, também, o sustento, e, também, vigilar o processo, aqui, também, crítico demais.